Ah, tô com má fome. Vê o que tem pra comer nessa casa dessa gazela aí, cara. Ah, vou... Arroz tem, cara. Arroz tem. Ó, mais arroz ainda. Qual é que é, cara? Qual é que é, gazela? Não tem uma bolachinha pra comer nessa casa aí, cara. Mas arroz não falta, né? Tá aqui esse arroz aí, cara. Tudo isso aí. Mas tu não viu a montoeira de ontem de gol que o Suárez fez, cara? Tá louco? Abriu as porteiras agora. Fui lá no mercado e comprei. Arroz pra patrocinar o salário do homem. Tá mal informado, né? Que montoeira de gol, cara? O cara fez um gol. Isso aqui é pra manejar os três pênaltis que ele errou, cara. Tá? É os três gols do Bragantino. Isso aqui não paga nem o Diogo Barbosa que entregou o último gol contra o Bragantino ontem. Você não tem nem vergonha na cara? Ah, vai indo, cara. E dá uma bolachinha aí também pra comer. Eu não sou o Diogo Barbosa, cara. Eu tô aqui feliz com o Suárez. 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 Eu tô aqui feliz com o Suárez.